Oi gente, eu sou a Mara e eu sou a Jessos do Banco das Mães e o vídeo de hoje é o Kimmy Challenge! Não, já coloca aí nos comentários quem é da época do primeiro Kimmy Challenge Oh, quem é dessa época nesse vídeo? Desse, 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 desse Sério, a gente já tem vários change desse estilo aqui no canal Comenta aí quem já assistiu, quem quer muito saber, né? Isso mesmo! Olha, e parece um especial de 5 anos, viemos com o Kimmy Challenge Nossa, amor, foi muito legal, né? Se vocês gostaram a gente pode vir com mais, né? Delicious! A gente pode vir com o Challenge do que vocês quiserem Isso! E você já sabe com o que é passando, né? A gente vamos pegar aqui, ó, sortear aqui o nosso unicórnio lento, que eu sei Ó, tá com o cabelo aqui do inimigo, e os cílios Unicórnio, isso que ele tira o cabelo Ah, é? Então vamos sortear aqui o número que nós vamos ter que comer E desses 10, 3 estão trollados pela produção E quem pegar esses trollados vai ter que comer o trollado Mas você não acha que a gente porque não deve ser coisa nada boa É ruim, os trollados são muito ruins Quem começar? Sério? Yankee! Quem perder começa? É, quem perder, vai Sai! Ai, show! Jero queimou! Ai, meu Deus! Vai, Jero, olha aqui, a unicórnio preparou um número muito bom pra você, Jero Mas eu tenho que pensar que eu vou pegar bom, não posso ficar assim com medo, né? Você tem 7 chances aí, ó, logo no início é fácil Número 3, gente, o meu é número 3 É aquele ali, olha lá do número 3 Cadê a unicórnio? Aqui Esse E aí, Jero, o que você acha que é? Eu acho que vai ser gostoso É KimI normal! Minha comida eu fiz com muita sorte Pô, tá cheioso, hein? Tá muito bom! Só tá cheiroso demais, nossa! Gente, agora o meu primeiro, Kiwi, é o número... Música do suspense Mas quem acompanha dentro das outras épocas dos challenges, comenta aqui O que não pode faltar no ruim? Eu até sei que a Maria vai comentar Eu também não sei, mas eu não vou Ah, sim, amor, se eu conheço vocês, vem Número 5 Olha, explosão Aqui Ele Olha, aparentemente ele está normal Gente, o ruim não tá vindo Hum Amor Esse quibe é diferente, gente Número 7 Ela viu na internet uma receita que é batata, né Então esse quibe aqui, gente, é feito de quibe com batata É uma delícia Ela testou e ficou maravilhoso Amor, é o número 7 Não é possível Não é possível Eu acho que vai parar para os últimos, hein, Marcos Será? Gente, não é possível Eu tô começando a ficar nervosa Hum Essa receita é muito boa Muito boa, gente Maravilhoso, sério Maravilhoso de bom Número 2 Gente, isso daí Foi, 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 foi E pior que você não consegue saber olhando Você só sabe o que você morre É uma caixinha de surpresa Vai, vai, vai Fala que é ruim, vai Close Chega, tá normal E é aquilo que você morre Não acredito, gente Mas fala que a pimenta me persegue Gente, quando a gente decidiu fazer esse desafio Eu falei para a produção Olha, você pode escolher outros dois que vocês quiserem Mas um Tem que ter pimenta Tem que ter pimenta Sério, porque essa época a gente usava muita pimenta Eu falei que tem que ter pimenta E na minha cabeça eu tava Abaço, tem que pegar pimenta É, Mara, a pimenta não Engrava a gente não comeu do cara Mas eu pegava a pimenta Eu peguei de novo Eu peguei de novo Tô muito cedida Eu tô comprida Mara, você tá ficando vermelha Com impressão minha Gente, acho que meu nome é Mara Eu tô usando aqui pimenta É verdade Eu tô muito certo Desculpa, Mara Mas é que a pimenta é sua Não, e não é uma pequena Pimenta Olha o tamanho dessa pimenta Vocês estão vendo Quase tá fazendo a minha cabeça Eu tô com coragem de ela Será que ficou a gente chamando o outro Pode tirar a pimenta que tá ardido ainda Tá Ai, Mara, eu tô com muita dó de você Tira o seu Nossa senhora Tá ardido, tá muito a vida Olha Ai, tá muito ardido, eu quero Olha, gente, eu misturei aqui a massa com a pimenta Você vai passar mal, Mara? Eu não sei, tô com medo Mara, você vai chorar? Ai, eu vou até pegar uma pauzinha aqui, ó Pra limpar o seu... Com o seu... Que elas me fecharam quando eu falo pro meio Tá pegando fogo Mas não morreu Ó, amor, você tá aqui dentro Escondidinho, tá vendo? Eu tô com dor dela, gente Tô com muita dor Você vai recorrer logo E eu pedi pra produção colocar Mas eu poderia ter pego Ah, vai, recorrer, recorrer É, deu, Mara? Mara, não vai passar mal, né? Vai, pega, é ok Ai, eu sou o culpado Desculpa, Mara No nariz, no nariz Tá querendo Corre Número 8 8, 8, 8 Aqui Olha o fogo, olha o fogo Ai, queimou a minha sobrancelha Olha, olhando pra normal Normal! Eu já tô com muito sorte Número 6 Qual que é isso? Qual que é? Meu bebê Tá normal? Tá normal Ai, dói, dói, dói Será que vai ajudar os últimos dois? Ah, você sempre peru Contra, eu tô afirando o cérebro Esse aqui caiu pra fazia Esse aqui é esse aqui É, né? Então valeu Não sai, não sai 10 Deixa o papo 2, né? Gente, olhando tá normal Esse pode ser o normal A Mauro pega o próximo ruim Depois eu pego outro normal Depois a Mauro pega o último ruim Yes, vai ficar assim, sim Não sendo pimenta Tá, beleza O que foi essa babinha, Gero? O que foi essa babinha? Que isso? Ah, a Fini-bananinha Tá muito ruim Gero, mas você adora a Fini-bananinha, Gero É um dos seus favoritos Né, Luquife, né? Gente, uma vez eu comi É, Fini numa coxinha Fica muito ruim Porque quando você frita Ela derrete E ela fica muito ruim Sério, incrível Ai, Gero Gente, eu sei que vocês vão pensar É só um Fini, mas não sei Ele derreteu Ficou no meio aqui do... Ele fica nojento, né? Ficou uma coisa assim Com sabor um pouco não agradável Sabe quando é aquele tipo de sabor Que te dá um pouco de... Eu não sei... Eu não sei... Isso aqui é... Toma bocada, Gero Olha que gosto, mano Deixa eu girar? Ai, Gero Ah, esse tá muito ruim De bananinha Gero Gente, será que foi bom eu ter pegado a Fini-bananinha? Olha a melequinha aqui, ó Dofini, dá pra ver? Ai, que ficou uma gosma na canela Ai, esse tá muito nojento Incrível Como você pega uma coisa gostosa Com uma outra gostosa Você mistura no... Ai, que pano Essa forte Tem muito gosto de banana Vai, Gero Vai, Gero Vai, Gero Vai, Gero Os favor, estão tudo rendendo minha cara, mano Porque eu desejei que você pegasse a primeira Viu? Voltou pra ela Viu? Porque a gente nunca pode desejar coisa ruim pros outros Aí eu boto tudo pra você Gente, talvez Vai me dançar Mas eu vou tentar Vai, Gero 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 Engole, engole Já falei um segredo Você quer pegar outro filho pra você? O segredo você engolir logo, Gero Você não pode ficar rodando pela boca Vai, engole, engole, engole Engole, engole, engole Vai, 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 vai Vai, tô dando apoio energético Ai, Gero Pera, eu tô controlando meu psicológico Porque outro sabor eu não tô sentindo Mas, Gero, você deixa na boca há tanto tempo Você vai ficar com ânsia Engole logo, doida Então, quando ela engole Eu já vou pegar meu pós-papelzinho, gente Porque eu tô confiante De que eu não vou pegar mais nenhum ruim Sério Eu não vou pegar mais nenhum Falta aqui, três Vou pegar dois Sério Fazer muito tempo que a gente não faz esse desaduí De comer coisa muito ruim aqui Verdade Eu desacostumada Número quatro Estira aqui Pera Ai, eu tô tentando não respirar pelo nariz Pra não sentir o gosto Ô, gente Eu, então É, tá um pouco estranho isso daqui Ai, Mara, você pegou ruim, então Será que eu peguei ruim? Ó, eu não olhei Mas agora que eu levantei a tábua Consegui Conseguiu? Ah Consegui Ai, gente, sério Eu fiquei com muito medo de me dar ânsia Mara Não sei Vai, morde Sem olhar direito Vai, pega e morde rápido Pra ver se é ruim Gente, agora que eu levantei Ficou mal Vocês não estão olhando? Tá um beladinho esquisito É, é Tá suspeita Vai, vai, morde rápido Vai, morde Vai, morde, vai, morde Ai Tá verde, mano Ah O que é isso? Hum Tá chegando bem, corta Ai, tem uma bala dentro Sabe qual bala é essa? A bala favorita da Tia do Joinha Aquela de meta com chocolate dentro Quer ver? Gente, tá o que? O meu químio tá refrescante Ai Ai Tá limpa, morde Tá um morde pra você ver, gente Sério, fica péssimo quando coloca, tipo, doce nesses salgados e frita É horrível Ai, eu lembro que uma vez, Mô, acho que foi no de... Olha aqui, ó Dá pra ver? Recheio de chocolate Acho que foi no de bolinho de queijo challenge, gente Eu peguei um que tava com balamentos horrível E pelo que me parece, você é perdedora do desafio Não Tem mais um lá dentro, não é só uma bala E eu tô perdedora do desafio Gente, eu venci Se tiver algum outro desafio assim antigo que vocês querem que a gente regrave pra ver quem vence É só você deixar aqui no comentário, Mário, eu venci Eu venci Eu venci Vou ver qual que eu pegaria agora Que a gente já sabe que esses dois são bons O meu é o número nove Gente, o que me acaba e a bala fica Aqui, Mário, você é o número um Pra mim, você é a número um Hum, bem bonito Hum, pra ver você pode finalizar com um gostoso Horrível Ai, meu oço No final de... Eu oço Qualquer coisa vai aqui, Mário Depois não é lindo Ah Eu souber Para o conteúdo E até o próximo vídeo Tchau Beijinho da semana Beijinho da semana Um super beijo para Bela Maria Eduarda E Luana Um super beijo, gente Entende?